O que você está fazendo? O seu padrinho sabe do que está falando, afinal é o seu padrinho, não é padrinho? Tá, peraí, está chateado porque ele é meu padrinho? Não Então está assim por quê? Para com isso Para você Escuta aqui vocês dois, parem já com isso Nós temos que trabalhar juntos ou nunca vamos sair vivos daqui Pera, não acha que está levando o jogo a sério demais? Isso não é guerra Há duas semanas era uma loja de departamentos Quer saber? Diz isso para eles Atenção homens Ah, eu amo tequila Tenho que lembrar de beber isso o tempo todo Mais uma Escuta, o que a gente faz com a Lindsay Lohan? Ela é adulta, está se divertindo, não é problema nosso, Barbie Além disso vai se casar com o Richard, melhor se divertir agora Estou pronta para começar o concurso de beijos Ah, não, 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 o concurso de beijos não é para você Por que não? Vocês fizeram? Éramos novas, duas modelos burras Você é bem mais esperta Eu quero beijar alguma coisa Pegarem alguma coisa Me esfregarem alguma coisa Segura a onda, Wendy Senão você vai acabar nesses folhetos É melhor pegar um café para ela Viu? Por isso eu não queria trazer ela para cá Por que a gente tem que bancar a babá dela? Porque a gente trouxe ela para cá E ela estava feliz da vida com um muffin e uma caneca Quer saber? Isso é culpa sua, tá? É, você sugeriu trazer ela para cá Eu quero respirar fumaça dos outros Quero comer costelinha Entrar na queda de braço Eu nunca tenho uma folga A mãe ainda sumiu E ela já tirou a blusa E eu ia encontrar aquele grosseirão no caça-niques daqui a 15 minutos Droga, isso não é bom Onde ela pode estar? Olha aqui, eu já sei o que fazer Vamos nos dividir Eu procuro perto do caça-niques Você... Você já viu o grosseirão por aí? Essa garota não está preparada para esse lugar E como dizer para o Richards Que ele perdeu a noiva em Las Vegas? A gente vai encontrar ela, Barbie Que problema uma mulher bêbada e sem blusa Pode arranjar em Las Vegas Eu preciso de 21 beijos para quebrar o recorde Quem vem primeiro? Ah, eu, claro Mas e o meu beijo? Eu não sei como espera ser padrinho Se eu nunca te vejo Tá vendo agora Eles não vão desistir Não podemos ficar aqui para sempre A nossa pizza vai ficar pronta às duas e quinze Eu vou ver se consigo achar o gerente Richard Me dá cobertura Joe Tenta atrair o fogo deles para a esquerda E enquanto isso eu saio pela direita Entendido Só estou dizendo que eu queria você mais presente Eu vim de longe, de São Francisco Só para estar na sua despedida de solteiro Na despedida e mais o quê? Mais nada Ah, então não sabia que a Madonna vai tocar no Staple Center três noites Eu só vou duas noites para poder estar na sua despedida de solteiro Qual é? Você nunca está do meu lado Quando eu liguei para contar que estava noivo Esperei quatro dias para você me ligar de volta Você não veio à festa de aniversário do Rich Matthew está sempre comigo, sempre aqui Pelo amor de Deus, cadê a minha cobertura? Eu preciso de cobertura aqui E quando você...